A Câmara de Oliveira do Hospital vai apresentar uma queixa-crime contra o promotor turístico que destruiu um caminho de acesso a um poço de águas termais nas Caldas de São Paulo. O Presidente do Município considera esta atitude inqualificável. A destruição do caminho é, na minha opinião, uma atitude inqualificável do promotor quando até ainda se está a tentar encontrar soluções. Se nós consideramos que o caminho é público, que é um caminho ancestral de livre acesso às propriedades, o Município de Oliveira do Hospital pode ir reivindicar aquilo que é dele ou reivindicar aquilo que é do interesse público, quem tem que fazer a prova é ao contrário, é que aquilo pertence a quem está, em termos de direito, a reclamar a propriedade. Aquilo que eu penso, se este raciocínio meu aqui, logo, e que demonstra que eu considero que o caminho é público, em presa dos próprios executivos anteriores, não há dois caminhos para percorrer. Eu não tenho um outro caminho, que é, através do jurídico desta Tembra Municipal e dos advogados que trabalham connosco, que haver dois tipos de ação. Um, um pedido de indemnização civil, um pedido de indemnização civil pelos prejuízos causados. E outro, um, outro, na minha opinião, que será de natureza criminal. Se o caminho público lá continuar a existir, o empreendimento pode-se fazer da mesma. Tem que ser adequado a essa realidade. O promotor não pode dizer que lhe querem, no fundo, dar cabo de investimento, porque estão-lhe a criar problemas com o caminho que ele diz que é dele. Ora, o problema é que o caminho não é dele. E ele só tem que adequar o seu projeto à realidade que ele lhe tem. Considero que é lamentável a atitude do empresário. Repare, tudo isto tem objetivos. E o senhor hoje já tem aqui uma coisa que tem objetivos também claros. Não penso que apareça aí por acaso. Aparece aqui, hoje, para ver se da parte da autarquia vai já haver alguma medida de notaliação sobre aquilo que é o projeto. Isto não é feito por acaso. Isto é tudo pensado. Bem pensado. Para além da queixa-crime, a autarquia pretende também apresentar um pedido de indemnização civil. No 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 . E aí E aí Legenda Adriana Zanotto